Eu quis trazer, destacar, que no meio de tanta discussão sobre a mudança do clima, e tanto a produção de conhecimento novo, muito recente, eu fiquei pasma de saber, ou melhor, de ser levada a saber que foi uma mulher a primeira pessoa que pensou que a idade de CO2 e outros gases que ela ensaiou também, poderiam, hipoteticamente, para ela naquele momento, aquecer o planeta. Então, essa mulher chama Eunice Foote, ela é norte-americana, do Missouri, e ela, em 1856, teve um trabalho dela apresentado por um homem, já que ela era mulher, ela não era capacitada a apresentar o trabalho, né? O trabalho dela foi apresentado por um homem numa reunião de cientistas daquele tempo. Só se sabe que a Eunice Foote fez o ensaio científico, que é objeto da publicação, que não é uma publicação oficial, mas ainda assim uma publicação científica, porque a Associação de Pesquisadores Americanos tinha uma revista que era produzida anualmente, relatando os avanços da ciência daquela época. E é nessa revista que tem o estudo da Eunice Foote, de 1856. Só em 1859, três anos depois, um outro cara, chamado John Tyndall, um homem, ele apresentou um estudo falando do potencial de aquecimento dos gases, né? Na Royal Society of London. E esse John Tyndall é tido como o cara que descobriu o poder de aquecimento global, né? Dos gases, que depois vieram a ser chamados os gases de efeito estufa. Mas, em 2011, foi descoberto, lá nos alfarrábios americanos, né? Antigos, foi descoberto o estudo, conclusivo e claro, da Eunice Foote. A Eunice, ela pegou, inicialmente, dois cilindros de vidro do mesmo tamanho, contendo termômetros. Num deles, o ar foi condensado, tinha bastante ar comprimido lá dentro. No outro, ela tirou o máximo de ar que ela conseguiu. Os dois cilindros postos ao Sol, ela observou o seguinte, o cilindro com ar comprimido, ele tinha maior temperatura do que o outro. Então, ela disse que o efeito da rarefação, ela está associada com a fraqueza, com a baixa capacidade de aquecimento que se encontra, por exemplo, no alto das montanhas, onde o ar é mais rarefeito. Depois, ela tentou fazer uma outra experiência. E aí, um fica com mais umidade, o outro tem mais gás com concentração, deixa daquele elemento e vai por aí. E quando ela pôs muito CO2, ela descobriu, fazendo a medida, que se você põe CO2, esquenta muito. Porque ela tinha posto outro só com oxigênio, tinha posto outro só com isso, com aquele, com aquele outro. Enfim, ela foi fazendo os ensaios. E o com CO2 foi o que esquentou. E aí, ela falou, e se, né? E se, na atmosfera do planeta, a gente encontra um excesso desses gases? O que é esse ar que a gente respira e que a gente não vê? Se eu pegar esse ar e tentar medir de algum modo, quem é esse ar? E ela descobriu, assim, o potencial de aquecimento que o dióxido de carbono, que é o CO2, tem. O que é esse ar e o que é isso?